O Sistema de Conservação da Agricultura é tradicional. O Sistema de Conservação da Agricultura é tradicional. O Sistema de Conservação da Agricultura é tradicional. A CID nos explica com esse ano e a gente aqui é fácil. Quando o Ère, o que acontece? Quando o nacho do Ita é enorme, então, a gente começa a ter aumento de tempo, quando o render de tempo, quando o ato ato começam a cair, quando a Haraíba até o estar em busca, A gente não consegue fazer nada por isso. Eu estou com a fixidade de frente. A gente vê que tem uma escolha para a economia de agricultura. A gente tem um problema de morrer, de um homem, de um homem. A gente pode comprar mais. A gente pode comprar os padrinhos. E isso é um problema para a comunidade. A comunidade é de colabora, se ficará um problema e para fazer o que a ciente. Agora, a gente tem implementado uma agricultura. Então, nós foram procurando o natal, já que tomaram a opção com a cura de saúde, e que acabaram de fazermos os novos e que isso começou a fazer. Quando eu sonho, eu estou sentindo no serviço. Agora, a agricultura está a menos no serviço. Agora, o serviço é mais normal. Agora, a vida é demais. Eu não tenho muita mudança. A minha carga agora é tradicional. Agora, a vida é cura. Agora, o uso é para o tempo. Agora, eu tenho certeza que o trabalho é e a marcação da árvore, de café e de açúcar. E compra de milagre. Agora, vamos nós. Agora, o uso é a agricultura. Nós são que estamos trabalhando em 2014. Nós estamos trabalhando em Snoranda. Nós estamos trabalhando em serviço para o serviço. Agora, os dois moradores são sempre trabalhando. Agora, quando eu tenho tempo, eu tenho certeza mais que eu tenho que fazer isso. O que é o que é o que é? Então, eu quero falar daqui a pouco, Então a gente não vai fazer isso. Eu estou com medo, era assim ele. Eu iria me dar a minha vida, mas eu estou com ele, agora a minha vida... Eu não estou com nada. Eu quero saber que como eu estou com os correns, eu quero saber se não está fechando. Eu não grima de mim. Eu não sei como eu estou! Eu vou deixar a minha vida, mas eu estou com o sabor para a minha vida. Para o conservação, a gente não está fazendo uma comunidade. Ela já está trabalhando em um momento para ser um país. No entanto, as pessoas não conseguem ter um país. Se você quer fazer uma conservação, as pessoas assistem. Quando você faz isso, as pessoas não conseguem, mas conseguem fazer uma conservação. para a gente se recupera por aqui. Então estão passando o bairro. Skato só um pouco o que está se absorvendo, mas se tornou a ser uma mudança no ar. Se você não me aceita ver o futuro tudo que eu faço, isso é só me garantirá que eu não estou fazendo pra eles. Vamos ter agora que estamos precisando para quem temos, porque ele precisa de nós. Se precisar ler depois de súnu, súnu tem fila, fila é uma cura. A cura de samba não morre, mas não é o resultado. Mas agora, o sistema de fundadores é o Sindicato com a Mãe. A Mesa aqui tem um hectare de todos os hectares. Os técnicos de conservação e agricultura são o Sindicato com a Mãe. Nos motivos de súnu, a fila, não é o trabalho. Então, as pessoas, o trabalho é bom para todos os seus condaços. Talvez o programa, que não tenha sido o nosso cliente. Ele está abençado como se considerou. Ele está abençado como nos seus avançados. Ele é necessário. Mas e o trabalho é bom para nós. O nosso destino é o alμά. Quando a gente mora, a gente vai continuar com a nossa vida. Quando a nossa conservação da agricultura, primeiro ano de 2014, a gente tem uma técnica para a conservação da agricultura da capacidade de terrestre. A gente reduz o serviço, a gente reduz a gastos. E a gente vai produzir a capacidade de terrestre. Mesmo a gente bela em agosto e setembro, a gente se pode fazer. Mesmo a gente bela em que era a gente. Agora é a gente, A gente vai llevar a gente, a gente vai desistir de raya, das sobras, das gorduras, das legumes, que é um benefício. Quando a gente fica em nosso ambiente, a gente fica com a gente que vem. A gente tem muita energia, a gente não está nação. A gente tem a gente que vive longe, Quando a gente tem que fazer preços da faixa, mas de controle e também de ser usado. A gente tem que compartilhar a sua vida, a gente tem que fazer isso, eles tem que fazer isso, eles não conseguem fazer isso. A gente combina a sua vida, quanto a gente conserva com a agricultura, para que a gente se torne até mais. Eu me senti que o tempo está a gastar. Agora, eu estou a gastar. Estar no colar. No colar, eu estava a fila, a seno. Eu estava a ficar muito longe. Eu estava a ficar muito longe, eu estava a ficar muito longe. Agora, eu estou a ficar com a fila. Eu estava a ser usado para o serviço, eu estava a ser usado. Eu estava a ser usado para o tempo. Eu tenho a parte de fora e pelou. Eu tenho alinhado para o coração, eu tenho cuidado com a aliviar, eu tenho um impacto para descanso, isso podemos sentir que é um estranho para ser. Também conheceremos os ferramentos. Eu tenho experiência com o quanto é o nosso tempo. Mas o canal é que vamos cuidarmos de Deus e o exemplo. Atravessar algumas cylinders era conveniente para criar детей físicos e石avilha . Mas outros pat giving isso a segurança e proteger a peça. Mas antes de ter cuidado , decidirermar cargos, mas o problema não resulta que aándovia ser bemど акку Restaurado患amente. No próximo passo, não se apunha a partir da minha vida. E nós não se apunha na casa. Na casa você não vai sair. Agora, há um encontro, o caminho que foi para a presença, só que vocês não pedem às vezes, né para que vocês não se apunha. Sabe sendo ocupada aqui. Nós somos nos escolas. para que a gente possa ter um serviço para o serviço o serviço da para o serviço. Quando a gente se torna um serviço para os serviços, e se tornou um serviço para o serviço. que as pessoas passam a ser enviado por muitos casos, que são o morso tradicionais. Também a morso o morso foi glorificado por 6 meses, então a morso morso foi glorificado por 5 meses. Sej�nете, da marrom, o depressed, da marrom, os morso foram chegando. Seja pra quem era de semana para as riquezas, depois, ainda não vai, não vai a morso. Mas o primeiro é que nós nos conhecemos, nós temos que fazer um pequeno um pequeno, porque nós já temos que fazer uma olhada na colher. depois de fazer uma olhada na colher, depois de fazer uma olhada na colher, e se a gente não pudesse fazer um projeto, mas agora a gente tem que fazer um projeto, e que é o projeto de Vila. Nós aprendemos que estudar o que é? Nós aprendemos que estudar o quinto, e nós aprendemos com o corpo. Nós aprendemos com o trabalho! Mas não falam muito livres. É sempre que vocês acharem que eles precisam. Mas depois, vamos lá. Os lugares polêmicos tem que retomar. Mas quando nos nossos pais e a mais, eles deixaram. Eu ainda vou falar, porque eles não estão em uma estreura, eles precisam gerem. Mas quando nos outros, os lugares podem ver sempre. Eles vão ver sempre. Vamos pelar a todos. Olha só que você. Você vai por um terra. E você vai por um campo, Não cura a cota no foré. Rua, conservação, agricultura. Produção, saia. A menos tempo e serviço.